Vamos começar falando do esporte, gente, porque está comemorando o bom momento desse início de brasileiro. E, em especial, o lateral Cláudio Vincchi, que aproveitou a oportunidade no time titular. E Marloni, que tem reencontrado o bom futebol, embora eu ache que você jogue mais. O Marloni, nós vamos ver a matéria de quem? O produção? É o monstrinho? Meu amigo Matheus Suca, o monstro da informação. Solta aí. O primeiro gol do esporte foi no Bambu, mas e daí? O que vale é que a bola entrou. Se bem que, para Marloni, que fez o cruzamento, esse gol tem dono. O juiz podia me dar uma moral aí e deixar para mim, né? Só que o árbitro deu contra de Douglas, goleiro do Bahia. O mais importante disso é a vitória que conseguimos dentro de casa. Isso nos ajuda a nos dar mais confiança durante a competição, que é uma competição difícil. O esporte alcança a segunda vitória seguida no Brasileirão e tem reforço chegando. O atacante Rafael Marques deve desembarcar hoje na capital pernambucana, segundo os dirigentes do esporte. E a galera rubro-negra está contando sete pontos, faltando 39 para o time fugir do rebaixamento. E a gente sabe que futebol é resultado, né? É vencer. E quanto mais vencermos, mais confiança nos dá. Foram mais de 15 mil torcedores apoiando o Leão no último jogo. A galera incentivou o esporte do começo ao fim da partida. Até quem não vinha bem, como o Cláudio Vink, cresceu, cara. E o titular, Raul Prata, ganhou uma sombra pesada na lateral. Eu sou um cara muito ofensivo, jogo no meio também, jogo na lateral. Então eu vim aqui para jogar. Além de jogar bem, Vink balançou as redes. Será que se chutasse de novo ele faria um golaço desses? Acho que sim, né? Quando a fase é boa... O futebol é um negócio interessante, Rubem, porque às vezes o cara faz errado e dá certo. Às vezes o cara faz certo e dá errado. Pois é. O Marloni. O Marloni cruzou, a bola bate na trave, volta, bate no braço do goleiro e entra. Despretenciosamente. Não é, despretenciosamente. Aí quando o vento sopra, velho, ontem eu recebi um meme de um treino no esporte onde o Cláudio Vink, no treino, teve a oportunidade, um lance igualzinho a esse aí. De fazer a mesma coisa. A bola sobrou para ele, aí ele concluiu para fora, no treino. Aí no jogo... Mas ele chutou bem, Anderval. Sim. Chutou bem, ele acertou. Futebol é futebol, mas eu acho que está dentro do padrão. O esporte está tendo a sorte, pelo menos agora, duas vitórias na estreia do técnico. E aí está nessa posição, é sorte. Futebol é sorte também. É, futebol é sorte e é competência, não é? Andam juntos. Quantas vezes você não perde uma enxurrada de gols e perde o jogo? É. Então, tem que ter... E a gente não encontra esse equilíbrio. Tem aqueles defensores de que, não importa, eu quero é vencer. Se vou jogar bem ou não, eu quero é vencer. Pois é, isso aí é o torcedor. O pensamento de torcedor. É o torcedor. O pensamento de técnico é diferente, né? Querer jogar bem, mesmo perdendo. 2 a 0. Se mais for um gol no começo, se mais for lá no final, mas não jogou bem o time, né? É. Se preocupa com isso. O que eu digo, aliás, eu tenho dito desde ontem, é o seguinte. Ganhou, ganhou. Tem que comemorar mesmo. O adversário não era de Butão, não era o time de Butão. Era o Bahia, que é um time que eu acho até que, com valores individuais, tem mais qualidade do que o esporte. É um confronto direto pela permanência. Esse é o campeonato do esporte. É um duelo regional. Sim. Então, você vencer em casa esse time é fundamental para brigar para não cair. Então, o esporte fez o deverzinho de casa e tem que comemorar mesmo. Agora, esta vitória, da forma que ela aconteceu, ela não pode empanar a falta de qualidade técnica do time. É, não pode se apagar com isso aí por conta de dizer que o time está jogando bem. Perfeito, professor. Agora, eu acho que o esporte, com esses dois jogadores que estão chegando, o Rafael, que está assinando, e o Michel Bastos, que já está prestes a entrar, eu acho que vai dar uma evolução agora. Vai dar um crescimento. Eu espero que isso aconteça, né? Porque o futebol do esporte não está aparecendo de forma nenhuma. Perfeito. Foram duas vitórias, como você bem colocou, que eu também vejo dessa forma. Não se apresenta bem, venceu por uma consequência, uma circunstância. E, aliás, Adeval, quando se faz o primeiro gol, quando o time faz o primeiro gol, a chance de ele dar prosseguimento... É bom demais.